Senhora Presidente e Deputada Célia Jordão, a ata reflete com inquestionável e indiscutível exatidão o ocorrido na 22ª Sessão Extraordinária, que, iniciada às 4 horas da tarde e 44 minutos, se encerrou às 5 horas da tarde e 39 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Nobre deputado Atila Nunes, com a palavra. Senhora Presidente, senhores deputados, nós hoje tivemos o privilégio de participar de uma audiência pública onde foi examinado o processo que dura 11 anos de equiparação ao cargo de oficial de estação para os agentes de segurança do metrô. São cerca de mil profissionais e ex-profissionais que estão penando na justiça há 11 longos anos. E é interessante porque hoje, na audiência pública, foi convidado o presidente do metrô, doutor Ramalho, foi convidado o sindicato, mais os líderes do movimento, e o presidente do metrô não compareceu. Mandou uma carta dizendo que estava com a agenda dele comprometida para a manhã de hoje, mas também ele não mandou absolutamente ninguém. Não mandou um representante, não mandou um assistente, não mandou ninguém do departamento jurídico, não mandou um diretor, não mandou sequer um estagiário de direito do metrô do Rio de Janeiro. Eu interpretei, e não tenho a menor dúvida, de que foi um desrespeito ao poder legislativo. Porque uma empresa como o metrô não é possível que não tivesse algum funcionário que não estivesse categorizado, qualificado para participar da audiência pública, que foi presidida pelo meu colega queridíssimo Luiz Paulo. Nós estamos tentando ver se a gente consegue resolver esse assunto, porque os agentes de segurança do metrô já ganharam no mérito, já transitou em julgado. Já transitou em julgado. Então, o que o metrô está fazendo é procrastinar, é ganhar tempo, é empurrar com a barriga, onde mil chefes de família estão esperando simplesmente a execução daquilo que já foi decidido no mérito pela Justiça do Trabalho, que é a equiparação deles com os oficiais de estação. Mas eu queria chamar a atenção para a atitude arrogante do metrô do Rio de Janeiro. quando ele não manda um representante para uma audiência pública, isso caracteriza uma posição soberba, uma posição de arrogância imperdoável, porque é uma empresa que é uma concessionária de serviços públicos, como é a Supervia, como é as barcas, etc. Não há explicação plausível, admissível, que justifique a ausência de pelo menos um representante do metrô do Rio de Janeiro na audiência pública de hoje. Foi um desrespeito ao poder legislativo, foi um desrespeito aos agentes de segurança do metrô, foi um desrespeito, de certa maneira, ao cidadão. Ao cidadão que usa o metrô todo dia. O cidadão, e uma coisa curiosa, o metrô do Rio de Janeiro é considerado talvez o transporte mais seguro, mais limpo do Rio de Janeiro. E mais seguro graças aos agentes de segurança que foram hoje desprezados pela direção do metrô. Não existe nenhum meio de transporte mais seguro do que o metrô no Rio de Janeiro. Pode não ser impecável a segurança, mas é o mais seguro se você comparar com a Supervia ou com o sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Então, o fato de eles não se fazerem representar é de um desprezo, não só pelos seus funcionários, mas pelo próprio poder legislativo. A possibilidade da instituição de uma comissão parlamentar de inquérito, ela não está descartada. E acho que, mantida essa posição arrogante da direção do metrô, nós vamos caminhar por aí. Paralelamente, senhora presidente, se eu ainda te sobro há algum tempo, chamou a atenção da mídia internacional o episódio da agressão do ator Will Smith no comediante Chris Rock, anteontem, na festa do Oscar. Senhora presidente, mas eu não quero discutir o ato de agressão, não, não é isso, não, mas eu queria chamar, sobretudo, a atenção para um tipo de doença autoimune que atinge notadamente algumas mulheres, mais do que os homens. A alopécia atinge de uma maneira diferente da dos homens. A alopécia é uma doença que o cabelo da mulher cai integralmente e o pior, ela nem pode utilizar uma peruca. Sabia disso, deputado Célio Jordão? A alopécia tem esse agravante. Por exemplo, uma mulher que tem a câncer e faz quimioterapia e perde os cabelos, pode usar uma peruca. Mas a doença da alopécia, ela é autoimune. Então, ela perde os cabelos, mas ela não pode colocar uma peruca porque o couro cabeludo, vamos chamar assim, precisa respirar. Nem isso ela pode disfarçar. Então, não é apenas uma questão estética, é uma questão muito dolorosa para a mulher, porque ela não pode nem se apresentar em um ambiente com uma peruca, por exemplo, para disfarçar. Quanto ao episódio da agressão, não cabe a mim aqui ficar julgando isso, as razões pelas quais o ator Will Smith, ele agrediu o Chris Rock, etc., em defesa da mulher, etc. Eu não vou entrar nesse mérito, apenas para chamar atenção para a alopécia. Eu ignorava isso. Eu ignorava que na mulher é dramático o problema, porque ela nem peruca ela pode utilizar. E, para terminar, senhora presidente, a gente não pode deixar passar batido esse episódio do Milton Ribeiro. E a pergunta é a seguinte, se o Milton Ribeiro e a sua quadrilha ali, que foi institucionalizada no Ministério da Educação, se o Milton Ribeiro não tivesse sido descoberto, ele não teria caído. Acho que o presidente Bolsonaro fez bem de demití-lo, acho até que demorou, acho até que demorou. Deveria tê-lo feito na sexta-feira, mas, enfim, vai substituir, não sei por quem, também isso não importa, mas isso mostra um absurdo, que é a tentativa de se criar um Estado teocrático no Brasil. E isso me preocupa. Isso me preocupa. Isso, independentemente de religião. Eu acho que nenhuma religião deve comandar um ministério. Isso é uma excrescência. Considerando-se que o Brasil é majoritariamente católico, teoricamente, então, nós teríamos que colocar em todos os postos-chave da República católicos. Isso não tem sentido. Absolutamente nenhum sentido isso. Até porque o Estado, pelo menos no papel na Constituição, ele é laico. Pelo menos, teoricamente, é laico. Embora, na prática, não parece estar sendo. Senhora Presidente, apenas esse registro, agradeço a sua paciência e encerro por aqui. Muito obrigado. A Presidência convida o nobre deputado Valdo Seaza para assumir os trabalhos, para que eu possa fazer uso da palavra. A próxima oradora escrita, a senhora deputada Célia Jordão, que dispõe de 10 minutos. Uma boa tarde a todos e a todas. Nobre deputado Valdo Seaza, que ora preside esse expediente inicial na sessão do dia de hoje. Faço uso da palavra nesta tribuna para fazer menção a projetos de lei de minha autoria, já aprovados por esta Casa, na sessão anterior, onde eu pude acompanhar de maneira remota, mas não tive condições de me pronunciar por questões mesmo de problemas tecnológicos. Então, hoje, venho aqui falar sobre o projeto de lei 4621, de 2021, de minha autoria, que concede o título de utilidade pública ao Angra e Ilha Grande Convention Visitor Bureau, que, por sua atuação na área do turismo, e eu como membro também permanente da Comissão de Turismo desta Casa, tenho uma grande preocupação com o desenvolvimento econômico de todo o Estado do Rio de Janeiro, especialmente nesta questão da potencialidade do turismo e do desenvolvimento do turismo do nosso Estado e da nossa cidade, Angra dos Reis, e da região Costa Verde. O Angra e Ilha Grande Convention Visitor Bureau, ele sucedeu o corredor turístico da Estrada do Contorno, que é uma associação civil constituída no município de Angra dos Reis, em 17 de dezembro de 2001. Portanto, tem 21 anos de existência. Trata-se de uma associação empresarial sem fins lucrativos que congrega empresas e entidades ligadas aos setores de turismo. A função do Convention Bureau é promover o turismo e suas atividades inerentes, atraindo novas oportunidades de negócios para os seus associados, fortalecendo a imagem de Angra dos Reis e Ilha Grande no âmbito nacional e internacional. O Angra e Ilha Grande Convention Bureau, ele vem trabalhando e trabalha efetivamente de maneira muito forte na captação de eventos para o destino, colaborando diretamente para a organização de uma agenda positiva em favor do turismo, de eventos e de lazer. Precisamos entender que, quando somamos as verbas e os esforços, todos ganham. E, nesta realidade, é inadiável contarmos com a participação de todos os atores ligados diretamente e indiretamente à cadeia produtiva do turismo. Então, por essas razões, foi que apresentei este projeto de lei, o 4621, concedendo o título de utilidade pública a esta entidade, que vem contribuindo de maneira muito nobre para o desenvolvimento do turismo no município de Angra dos Reis. E agradeço aos meus pares por terem aprovado o presente projeto. Outro projeto de lei que eu também gostaria de fazer menção é o 3851 de 2021, que estabelece nas unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, e Centros de Geração de Emprego e Renda, o regime de reserva de vagas para os cursos de qualificação profissional e formação inicial e continuada, a serem destinadas para mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Nós sabemos que, em especial, naquele momento que todos nós vivemos de isolamento social, por conta da crise sanitária do coronavírus, muitas mulheres sofreram violência doméstica. O número chamou a atenção de todas as autoridades, órgãos de proteção, profissionais que atuam no acolhimento dessas mulheres. E o dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ele detalha essas estatísticas. Quase 100 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica em 2020. 78 delas foram mortas em feminicídios. E esses dados falam de uma violência revelada, revelada através de números estatísticos. Sem contar com a violência que acontece de maneira velada, que ainda não chegaram ou não chegou ao conhecimento das autoridades. Cerca de 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar no estado do Rio em 2020. Os dados foram compilados pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, e constam no dossiê Mulher de 2021, lançado na segunda-feira do dia 18, próximo, passado. E esse documento cita ainda que 78 casos de feminicídio, e pelo menos 15 deles foram presenciados pelos filhos. E isso é muito grave, deputado Val. As crianças são as que mais sofrem. Não apenas quando elas, propriamente, são as vítimas diretamente dessa violência, através de abuso, exploração sexual, maus-tratos, negligência, mas também quando elas vivem dentro de um lar, onde elas diuturnamente vivenciam esse tipo de violência, o sofrimento da sua mãe, onde elas, como pessoas que não têm condição de reagir, presenciam o sofrimento e a dor da sua mãe, da sua genitura. E o feminicídio, ele é um crime que acontece pelo simples fato da mulher ser mulher. Nós ainda estamos aí no encerramento do mês de março, a gente não pode deixar de falar na violência doméstica. É um combate de todos os dias, não apenas no Dia Internacional da Mulher, não apenas no mês de março, mas é uma luta que deve ser travada por todos nós, homens e mulheres, para que a gente possa criar um ambiente de paz, um ambiente de prosperidade, um ambiente de harmonia, de acolhimento e de afeto, porque este ambiente de afeto, de acolhimento e de amor, dentro de um lar, ele interfere diretamente no desenvolvimento cognitivo, emocional, emocional das crianças. Então, é uma luta que nós não podemos deixar de travar todos os dias das nossas vidas. E essas estatísticas levaram o governo do Estado a criar dois programas. O núcleo de atendimento aos familiares de vítimas do feminicídio e o treinamento de policiais militares para garantir o cumprimento de medidas protetivas contra os agressores. E o meu projeto de lei, que visa a reserva de um número de vagas, não apenas nas redes FaiTec, como nos centros de apoio de aprendizagem do Estado do Rio de Janeiro, e que sejam elas de forma continuada, porque a grande maioria dessas mulheres, elas, quando não trabalham fora, elas têm muita dificuldade de serem inseridas no mercado de trabalho pela falta de capacitação profissional. Então, nós precisamos trabalhar na lógica de garantir a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica a qualificação profissional, a requalificação profissional, para que ela possa ser reinserida no mercado de trabalho e poder cuidar dos seus filhos de maneira autônoma e se afastar do agressor, se libertando da dependência financeira, que muitas das vezes é um dos fatores que a impede de denunciar, que a impede, muitas das vezes, de buscar novos caminhos. Então, eu também agradeço a esta Casa pela aprovação desse importante projeto que visa a qualificação e a requalificação da mão de obra desta mulher que é vítima de violência doméstica. E, por último, falar aqui também de um projeto de resolução, o meu, de minha autoria, de número 1009, que concedeu o diploma José Alencar à Associação do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. É uma importante associação que, inclusive, através dos seus trabalhos, deu embasamento à lei, hoje já em vigor, 9.466, de 2021, que estabeleceu o incentivo à política estadual da economia do mar. E foi muito merecida a aprovação desta Casa, deste projeto de resolução, porque a entidade, o Cluster Tecnológico Naval, a sua criação, e é uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida no Ministério da Economia, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Institucionais do Estado do Rio de Janeiro, ela surgiu no intuito de que representasse um instrumento de interlocução entre empresas, governo e academia, configurando o conceito da tríplice hélice. Assim, esses esforços resultaram na Associação do Cluster Tecnológico Naval, que foi fundada em 13 de novembro de 2019, sendo uma iniciativa das empresas em Gepron, Nuclep, Amazul e Condor. A referida associação tem como foco a promoção do mercado interno, capacitação e formação, inovação e tecnologia, valorização do mercado local e encadeamento produtivo entre pequenas, médias e grandes empresas. Tudo com o objetivo de criar mecanismos e possibilitar ações em prol do desenvolvimento da indústria marítima como um todo. Atua em cinco segmentos prioritários de mercado, na sua fase atual de consolidação, tais como indústria naval, construção e reparação, serviços marítimos em geral, descomissionamento e reciclagem de embarcações, exploração e explotação de recursos do mar, bem como defesa e segurança. Embora também de grande relevância, o turismo costeiro e náutico já é contemplado como atividade prioritária, porém, passa a ser desenvolvido em um segundo momento dessa consolidação. O cluster tecnológico naval tem buscado sua inserção no cenário nacional e internacional, divulgando e promovendo debates relevantes sobre assuntos de fundamental importância para a economia do mar. Então, o cluster tecnológico naval, merecidamente, teve aprovado por esta Casa Legislativa o diploma José Alencar. E eu tenho muito agradecimento e muita gratidão a este grupo, que muito tem contribuído para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo através dos seus grupos de trabalho, com ideias, com sugestões e com proposições positivas para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Eram essas as minhas palavras, presidente e deputado Valdo Seaza. Eu agradeço e uma boa tarde a todos. Muito bem. Não havendo mais orador inscrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.